Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, só que gera resultados completamente diferentes. Sabe por quê? Porque o seu cérebro é uma máquina otimizada e perfeita pra realizar os comandos que você dá pra ela. Se você der o comando de realizar um sonho pequeno, o seu cérebro vai trabalhar e vai gastar energia pra que você realize esse sonho pequeno. Se você der o comando pra ele realizar um sonho grande, da mesma forma o cérebro vai trabalhar e vai gastar energia pra você realizar o sonho grande. Se você pensa pequeno, se você sonha pequeno, o máximo que você vai atingir é esse patamar pequeno. Muito provavelmente, você vai atingir até menos do que esse pequeno patamar. Por outro lado, a única maneira de ter chances de alcançar um sonho grande é de fato sonhar grande. Se você sonhar grande, você tem a chance real de alcançar o seu sonho grande, só assim. E no mínimo, no mínimo você vai alcançar um patamar muito maior do que aquele imposto pelo sonho pequeno. Então, sonhe grande, porque a escolha é sua. Se você quiser mudar de vida mudando o seu cérebro e os seus comportamentos, eu te convido a conhecer o meu treinamento online sem limites. E aí